E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis. Ih, esse cara é duro, esse cara é argentino eu acho. Daniel Taboço Rodrigues, ele é argentino esse cara. Ele tá com essa bandeira aí da Galíssimas, esse cara joga bem. E pelo vídeo, joga pra empatar. Ih, minha internet. Ah, achei que tinha zoado aqui. Achei que tinha zoado minha internet. E aí demekta que tinha zoado aqui. e se quer passar alguma rasteirinha né colocar a dama na reta aqui é meio riscada hein filhote nós dois sabemos disso qual que é o tático aí que você preparou pra mim cavalo b7, peão toma, ataca a dama cavalo d8 peão toma o cara jogou em c mesmo não ganhou nada né e eu tenho par de bispo e tá caindo um peão aí eu vou ganhar um peão ele vai ter que jogar o que aqui jogar esse eu tomo né ou até jogo torre b6 também, sei lá ah não, eu tomo né, porque que eu não vou tomar por que raios no tomare tá, isso eu já tinha pensado ameacei esse e esse e esse também é, sua aberturinha aí foi meio medíocre hein filhote melhora essa sua abertura aí tentou me passar um tático, levou levou um tomo ali agora eu montei tô montado estou oficialmente montado caramba beleza vou jogar esse né aproveitar a montaria os cavalos tem sela e tudo acho que eu tinha que ter primeiro passado o bispo e depois feito isso acho que era a ordem correta tá, posso pegar o par de bispo né oficialmente ah, mas ele vai atacar né peraí ai 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 Obrigado. 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 Estou ganhando, né? Agora é só ganhar. Par de bíspia é um passado. Tenho tudo e um pouco mais. Vamos lá. Vamos fazer, daminha. Calma. Olha o duplo. Oê! Desvio! Hora extra não, né? Aí, garoto! Que delícia essa partida! Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Slava das trocas, variante aí que é para dar sono no oponente, né? Tanto que aqui o nome que está falando é Sistema Londres, de tão sonolenta que é a variante. Vamos ver se aqueles de colé que é na tática foram corretos. Opa! Está correto o que eu fiz. E meu oponente ficou oficialmente pior. É, foi correto aqui. Tudo certinho. Tudo certinho. É, não foi uma partida aí errada, não. Da minha parte, não. Finalzinho que eu quero ver se eu... Ah, eu tinha que tomar em B6 mesmo e é melhor. Essa é a minha vontade de simplificação. Mas também está. Ah, cavalo C4 primeiro. Molhas! Para defender D2. Aí ele tem que abandonar, né? Esse aqui abandona, né? Que agora eu vou jogar esse. É que um peãozinho tão glorioso desse aqui, né? É, aqui se ele joga, digamos que, cavala 1, né? Por exemplo. Para sair do tema, né? Eu vou ganhar na aula do rei, provavelmente, agora, né? Tipo, sei lá, ele toma aqui. Aí eu tenho a vida inteira para... Ó, ó, ó. Olha o que iria acontecer. E o cara não tem contra-jogo, né? É, ele ia perder. Esse cara, eu tenho quase certeza que ele é argentino, mas ele está com a bandeira da Galícia, aí. O que será que ele está querendo esconder? Os pesos argentinos dele, que estão valendo milhões agora, com o Milley. Milley que está tentando desquebrar a Argentina. Que os comunistas quebraram. Vamos ver o Carlson enfrentando um crápula. Nossa, o Carlson destruiu o cara, né? Ah, o cara é... Não, mas é truqueiro, hein? Como é truqueiro, cidadão? Mas ele está enfrentando o Carlson, que é o pai dos truqueiros. Uh... Não, foi varrido, né? Nossa senhora. O Carlson não brinca em serviço, não, velho. O Carlson não brinca em serviço. É cada enxadado uma minhocada do Carlson. Nossa, como é forte, viu? Impressionante. Será que ele malha todos os dias para ser tão forte assim? Não, não, não. É de uma brutalidade. Caramba. Impressionante. O cara... Destruiu o Stolen Monster. O russo de 2,2 de reit que joga igual o grande mestre 2,600. O russo de 2,2 de reit